Alvorada Alvorada 03 é o código Ou remas comigo ou remas contra mim Nós continuamos a controlar o Black A Babi New Babi Não há nada pra quem não deu nada Ingon Black Rest in peace e o Manvara Alvorada Seis são 02 Pularam do barco Tropa da vida e tantas tempestades Que essa chuva já não nos põe medo Where you do? Latino Record Fai aqui Pedi os armados em Greco Eu vim pra tomar o morro porra Encampar o meu puto as voas tem dono Latino Record E aí E aí E aí E aí